É só fazer, pegou, atenção, tem rebote, providencial arrepia, testa pra fora, passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte, bem posicionado, a bola acabou passando do lado do gol. Duarte. Manda o cruzamento pra longe. Boa, bola por cima. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. Olha só, é praticamente um convite pra ser atacado, retranca forte e é pra fazer. Defendeu, a bola tá viva. Fica no meio do caminho. Para nele, mais uma pra conta. Acaba com o perigo. Filane foi uma grande defesa. A bola tinha endereço certo. Pode botar essa na conta do goleirão. É só fazer. Opa! É só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada oito horas. Atenção. 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 Pode ser bom. Direto pro gol. Vem no lance. Salva o goleiro. Vem com a bomba. Tenta proteger a bola. Muda a posse de bola. Muda a posse de bola. Devolveu. Bom corte. A jogada era boa. Olha o ataque. Pode vir perigo. Vai empatar. Atenção. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Cobrou na área. Um, dois. Que chance. Pra empatar. Lindo desarme. Tá em jogo ainda. Retoma a marcação. Bem na bola. Protege. Ninguém dá nada de graça. Sai, Faísca. Tem campo. Vai conduzindo. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha pra empatar. Vai tentar armar o contra-ataque. Olha só. Olha só. Bola pelo alto. A batida. Boa defesa. Sem chance de rebote. Morales. E eles vão descendo pro ataque. E eles vão descendo pro ataque. alto espaço. Bola recuperada. Lateral livre pra avançar. Daí dá pra levantar Deixou ele falando sozinho Bola cruzada pra área Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo Por cima, pode levar perigo Linda defesa, espetacular Caio Espetacular sim, Vilani O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional Bateu o escanteio Joga limpo, joga sério, afasta dali Todo mundo lá atrás Olha o gol Pegou o goleiro Desta vez melhor para o goleirão Caio Trabalhou bem, não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele Cobrou, manda na área Pega na defesa Salvo o goleiro Pertinho, pertinho Caio Finalização a queima roupa Que defesaça, Vilani Veio o escanteio curto Ele cruza pra trás Se quiser pode descer pelo lado A rapaziada se aproxima, quer o passe Olha só, bateu Roubou Bem a defesa Toca, trabalha Não tem outro jeito Tem que ter paciência Linda, enfiada Tem perigo Gol Mais um Aumentam a diferença no placar pra dois gols Estão jogando pra matar o jogo O time trabalhou bem demais a bola Teve paciência E daí saiu a finalização Precisa, de perto E foi só sair pro abraço E o esporte se informa 2 a 0 no placar Mandou pelo alto Vem perigo Rebate o goleiro Rebate o goleiro Manda pra longe Lá vem o escanteio Manda pra longe Vai! 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 Bola direto, viaja para a área. Afasta, arrepia o escanteio. Sem perigo algum, a bomba vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Vilani, mas ele pecou na finalização. O controle da posse da bola do Palmeiras é incontestável. E essa vitória até aqui veio naturalmente. Eles só precisam manter essa pegada para confirmar o bom resultado. Dá para sair o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito. Olha lá atrás, está fechado. Pega bem o goleiro e salva. Olha o gol. Bateu, colocado e isolou. A ideia era boa. A execução não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa, sem nenhuma direção. Vão descendo, ganhando o campo. Morales foi esperto. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Se tem campo, ele carrega. Cabe o cruzamento. Aparece, corta a defesa, bem no lance. Olha a chance do contra-ataque. Olha a chance do contra-ataque. Boa bola por cima. O bandeirinha sinaliza, tiro de meta. Caio, Caio. Que bela atuação dele até aqui. Vilani, os números mostram que ele finalizou bastante hoje. E está certo. Para fazer gol, tem que chutar. Um ele já fez. E se continuar assim, vem o segundo. Envia a bola para correr. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite de endereço. O chute de fora da área no replay não foi dessa vez. Arriscou lá da intermediária. Daí acaba dando tempo de se posicionar para a defesa. O chute de fora da área no replay não foi dessa vez. A batida foi de muito longe. Dessa distância, não pode tomar o gol. Escanteio, está na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Aquino. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Cara, cara, para fazer. Pegou! Tem rebote. Entrou! Caiu. Ele não é a avi-maria, mas é cheia de graça. É engraçadinho, senhor, né? É a história das três graças. A desgraça, a sem graça e a nem de graça. É engraçadinho, né? Obrigado, gente. Olha a atenção aí. Olha a atenção aí! Olha a autocavar. Olha a atenção aí. Olha a atenção aí! Vou pegar mais informação. Temas não arbuste, garçada. É melhor a atenção. Meu Deus, May, vou deixar a atenção aí. O crossamas. Eu quero ir de repente. Olha a gente lá, Eu quero ir e посмотрados. Tá. Tem as imag Spotify.